O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta minha face Às vezes preciso mentir Mas não te respondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graça Maria Pra você não crescer Eu já pertencia a você Eu já pertencia a você